Se você gosta de ler, você não gosta de ler, você quer descobrir como ler livros de uma maneira mais proveitosa? Quer saber como ler os seus livros sem esquecer tudo depois? Então, continue assistindo esse vídeo porque nesse vídeo eu vou falar sobre um livro que fala sobre livros. Um livro que fala sobre como ler livros. A Arte de Ler é um livro muito bom que fala sobre leitura. Ele foi escrito por Mortimer Adler no ano de 1940 e aqui no Brasil ele foi publicado no ano de 1974. Existe uma versão mais atualizada desse livro que se chama Como Ler Livros. E eu creio que essa versão seja mais recomendável, né? Porque sendo mais atualizada, provavelmente ela é mais completa. Mas não foi a versão que eu li. A versão que eu li foi a mais antiga que se chama Arte de Ler. E mesmo assim eu aprendi muitas coisas com esse livro que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas é claro que esse vídeo de forma alguma substitui a leitura desse livro. Então, leia um livro porque eu acho que vale muito a pena você investir aí o seu dinheiro nesse livro, né? Na versão atualizada. Porque é um livro muito bom que fala sobre livros. E depois que você ler esse livro, provavelmente as suas próximas leituras vão ser muito mais bem aproveitadas e bem absorvidas. O autor revela-nos, logo no início do livro, que ler não é uma tarefa tão fácil e simples assim. A leitura, assim como qualquer outra aptidão, apresenta dificuldades que só são superadas com muito esforço e com o tempo. Mas é claro que essa leitura a qual ele se refere não é uma leitura qualquer. É a leitura para compreender e não simplesmente uma leitura para decifrar os códigos da linguagem. É uma leitura para compreender. O autor diz que existem tipos de leitura. A leitura para divertimento e a leitura para conhecimento. Sendo esta última dividida em leitura para aprender e leitura para compreender. Qual a diferença entre elas? A leitura para aprender é aquela voltada para o conhecimento de fatos. Simplesmente conhecimento de fatos. Já a leitura para compreender é uma leitura que vai fazer com que você compreenda esses fatos. Compreenda o significado desses fatos, além de conhecê-los. Esse livro vai focar na leitura para compreender. E o que é ler bem? Ler bem é como se fôssemos apaixonados lendo uma carta de amor. Como assim? O autor coloca Então, é essa leitura de ler como se fôssemos apaixonados. Ou se fôssemos apaixonados lendo uma carta de amor. Segundo ponto. Ler bem é ler o que é difícil. Nós distinguimos um bom leitor por isso. Ler melhor aquele que lê um assunto ou um livro que é mais difícil. E como sabemos se um livro é difícil? Pelo número de leitores que ele tem. Quanto melhor é um livro, tanto menos leitores terá esse livro em qualquer época. Terceiro ponto. Ler bem é ler ativamente. Ler melhor aquele que desempenha mais atividade lendo um livro e chega a um melhor resultado. E quarto ponto. Ler bem é aprender tudo aquilo que o escritor quis transmitir. A leitura é como se fosse um diálogo. E a comunicação é perfeita quando tudo aquilo que o escritor queria ter recebido pronto se torna a posse do leitor. Então, esse seria o quarto ponto de uma leitura boa, uma leitura eficiente. Mas qual o significado de ler? E como ler? Nós compreendemos o que é ler bem, mas o que é ler? O autor coloca que ler é o processo pelo qual uma inteligência que se esforça por entender os símbolos da matéria legível sem auxílio exterior Aperfeiçoa mediante o poder de sua própria aplicação. A inteligência que compreendia menos passa a compreender mais. Dessa forma, ler é estudar um livro sem nada mais do que a sua própria capacidade de inteligência e raciocínio. Praticamente todas as pessoas possuem certa habilidade de ler, mas as pessoas podem e devem sempre progredir essa habilidade avançando para livros que são mais pesados, mais densos e mais complexos. E o que é a arte de ler que dá o nome ao livro? A arte de ler é a técnica da pesquisa. São os instrumentos primordiais do aprendizado, da erudição e da descoberta. A arte de ler compreende as seguintes habilidades. A agudeza de absorvação, memória pronta, fertilidade de imaginação e uma inteligência habituada à análise e à reflexão. O autor diz que esses deveriam ser os objetivos principais, primordiais de um bom sistema educacional. E agora então vamos falar sobre o fracasso do sistema educacional na tarefa de incentivar a leitura para os seus alunos. Então vamos lá para esse assunto agora bem polêmico talvez. Por que há um profundo desinteresse por parte dos alunos quanto à leitura? Por que os alunos são tão desinteressados em ler? Porque eles não sabem ler, eis a resposta. E por não saberem ler, acabam não gostando de ler. O autor diz que Ter uma habilidade é condição indispensável para utilizá-la e encontrar prazer em seu exercício. Ler, portanto, é uma habilidade e os estudantes não sabem disso. E muito menos foram apresentados a essa habilidade. Mas, mesmo que eles compreendam que ler é uma habilidade, isso por si só não pode mudar nada. O máximo que vai mudar é que eles vão perceber que eles não sabem ler. Muitas vezes, para eles, ler é decorar informações de um livro que são indiscutíveis. Então eles podem até saber dizer o que leram, mas não sabem dizer o que compreenderam com suas próprias palavras. E aí está o problema. E o fracasso escolar nessa questão da leitura tem motivos. O primeiro deles é que eles não levaram em consideração que a leitura é um processo que exige bastante esforço e tempo, mais do que qualquer outra atividade. Então eles não levaram em consideração a importância e a extensão da leitura. E isso acarretou em um grande problema. O segundo motivo é que as artes liberais caíram em esquecimento. As artes liberais são elas a gramática, a lógica e a retórica. Ai meu Deus Beatriz, mas que ensino tradicionalista! Você quer uma sociedade de homens e mulheres livres? Ok, legal, eu também quero. As pessoas precisam pensar por si mesmas, não é mesmo? Correto? Mas antes disso, elas precisam ser capazes de pensar, de saber pensar. E também precisam ter o que pensar. Precisam ser capazes de se comunicar com clareza. Terceiro ponto é que esses alunos foram ensinados por professores que também foram vítimas desse mesmo sistema educacional. Que ao invés de incentivar os alunos a um estudo continuado, faz formar pessoas que têm medo de estudar, que fogem dos estudos como se estivessem fugindo de uma praga. Olha só essa frase. Uma outra coisa que o autor fala é desse incentivo, dessa moda de se recorrer a livros que são basicamente cópias de livros antigos, de livros clássicos, só que em uma linguagem mais fácil e acessível. E aí acaba deixando os grandes livros para trás. E isso traz um grande prejuízo. Ouça bem essa frase. Não é tornando os livros menos livros, mas fazendo das pessoas melhores leitores que a mudança pode se efetuar. Ou seja, não se pode baixar o nível da leitura para elevar o nível do leitor. Isso não existe. Veja bem. Quem não se ajuda não pode adquirir as habilidades de ler. E não adquirindo as habilidades de ler, não aprendendo a ler, não poderá gostar da leitura. E, portanto, vai continuar não gostando de ler. Porque, como eu já disse, é necessário ter a habilidade de ler. É necessário uma habilidade para se ter prazer na leitura. De forma contrária, é muito difícil. Calma aí que eu já estou chegando nas habilidades. Mas o que eu quero dizer é que é necessário uma leitura ativa. E não uma leitura passiva que não produz resultados alguns. Não adianta ficar se fazendo de vítima do processo, desse sistema educacional que fracassou no incentivo à leitura. É preciso se reerguer e se ajudar, se esforçar para adquirir as habilidades de ler e, portanto, gostar de ler. Ter prazer na leitura. O autor diz que o sinal mais evidente de que se leu bem é o cansaço. Porque a leitura produz uma atividade mental imensa. Por isso, ler não é algo fácil. Então, você quer ler de verdade? Então, eu acho melhor você largar a preguiça e iniciar aí o processo. Bom, além de tipos de leitura, o autor diz que existem tipos de aprendizado. E tipos de livros. E também outros tipos de leitura. Existe aprendizado pela descoberta, que seria sem professores. E pelo ensino, que seria através de professores. Podem ser esses professores. Professores vivos, que seria através de aulas, ouvindo. E professores mortos, que seriam os livros. Seria, então, lendo. Quase sempre os professores mortos são mais eficazes. Porque quase sempre os professores vivos só repetem o que os professores mortos já disseram. Mas quando você tem uma dúvida, não dá para perguntar para o livro. Dessa forma, né? Nesse ponto. Aí os professores vivos são mais eficientes e melhores. Já os tipos de livros são, primeiro, resumos, que são repetições de outros livros. E comunicações originais, que são os grandes livros. Os livros clássicos, que colocaram as ideias originais. Já os outros tipos de leituras são as próprias regras, as próprias habilidades de como ler livros. São três tipos de leituras que se complementam entre si e fazem com que a atividade de ler seja mais eficiente e você consiga absorver melhor o livro. A primeira leitura se chama a leitura estrutural ou analítica, que o leitor procede do todo para as partes. E a segunda leitura é a interpretativa ou sintética, onde o leitor procede das partes para o todo. E a terceira leitura é a crítica ou avaliadora, em que o leitor vai julgar o livro, o autor. Vai ver se concorda ou discorda do que a Lee está dizendo. Mas antes de adentrar e explicar melhor esses tipos de leitura, é interessante falar sobre algo importante que o autor disse. Primeiro, leia. Segundo, grave. Terceiro, aprenda. E quarto, assimile interiormente. Outras dicas que o autor dá é de escrever nos livros, de escrever ali nas bordas do livro, as anotações importantes. Ou então escrever em blocos de notas, caso a pessoa não queira estragar o livro. E também fazer resumos esquemáticos, diagramas, mapas conceituais ou mapas mentais. Enfim, essa é uma dica valiosa que o autor dá e que eu já colocava em prática, já estava começando a colocar em prática. Eu fiz pro livro A Nova Era e Revolução Cultural e eu botei uma foto no Instagram e daí algumas pessoas pediram pra que eu falasse sobre como eu estudo os livros e tal. E eu não vou falar bem nesse vídeo, mas talvez eu faça um outro vídeo, se vocês acharem interessante. Mas na verdade é bem simples. Por exemplo, esse mapa aqui que eu fiz, eu reúno as principais ideias de um livro e vou organizando de forma esquemática, que dá pra entender melhor. Então, é só fazendo algumas flechas assim e na verdade é muito simples e ajuda muito. Porque depois você pode voltar a esse esquema e relembrar de tudo que fala no livro. Porque todas as ideias que estão espalhadas pelo livro de capítulos diferentes, você reúne de uma forma bem simples e curta aqui, de forma que você possa entender melhor. Vamos compreender agora essas habilidades de leitura, como ler livros, a partir desses três tipos de leitura. Então, o primeiro tipo de leitura se chama análise e estrutura do livro. Então, consiste em analisar a estrutura do livro. A primeira etapa é a classificação do livro. Classificar o livro de acordo com o gênero dele é muito importante. Porque se não for feito isso, pode acontecer de a interpretação do livro ser muito equivocada. Por exemplo, você ler um livro científico como se fosse um livro de ficção. Não vai rolar. Não vai dar certo esse entendimento. Então, existem vários gêneros de livro. Existem livros de ficção, existem livros de romance, peças de teatro, poesia lírica, existe trabalho científico, existem livros de história, de ciência, de filosofia. E aí o autor fala sobre a diferença entre os três livros, história, ciência e filosofia, e as suas características para o leitor identificar melhor esses livros. Ele diz que um livro de história fala sobre fatos e as transformações que sofreram esses fatos ao longo do tempo. Já o livro de ciência fala sobre coisas que não são rotineiras. Ao contrário do livro de filosofia, que fala de coisas que são rotineiras, cotidianas e que são comuns a todos os homens. Então, fica aí a dica para distinguir esses três tipos de livro. A segunda etapa é expor com brevidade a constituição do livro. Ele fala em construir uma frase sobre o que diz tal livro, sobre qual o objetivo do livro. Então, mostrar a unidade do livro em uma única frase. E para facilitar isso, é interessante observar o título do livro, o subtítulo do livro. E o que isso significa? É também interessante observar o prefácio e o índice, o sumário. É bem importante isso. A terceira etapa consiste em analisar as partes que o livro se divide. Então, é interessante voltar novamente e analisar o sumário e o índice. O autor desse livro fala que é interessante que o escritor, ao escrever um livro, construa o índice, o sumário, de uma maneira que facilite o leitor a compreender o seu livro. E a quarta etapa consiste em indicar os problemas que o autor está tentando resolver nesse livro. Porque isso vai acabar ajudando, né? E isso vai acabar se interligando com o terceiro tipo de leitura, que vocês vão ver daqui a pouco. O segundo tipo de leitura consiste na interpretação do conteúdo do livro. Então, é a parte que pega mais a questão da lógica e do raciocínio. A primeira etapa consiste em descobrir as palavras-chave do livro. Então, as palavras principais que o autor mais utiliza e também descobrir os seus significados. Então, ele fala que é interessante construir uma espécie de tabela, onde na primeira coluna você coloca as palavras-chave, as principais palavras que o autor utiliza, e na coluna ao lado você coloca a terminologia, o significado dessas palavras, que podem ser palavras ou frases, explicando as palavras-chave. Então, é interessante fazer essa lista. E lembrando que o significado das palavras se descobre de acordo com o contexto do livro. Então, pode haver diferentes significados para a mesma palavra, e também diferentes palavras para o mesmo significado. A segunda etapa consiste em compreender as principais proposições e sentenças do livro. Já a terceira parte consiste em compreender os argumentos do livro. Lembrando que um argumento é uma série de afirmativas que procura-se chegar a uma conclusão. E a quarta etapa consiste em indicar quais os problemas o autor resolveu e quais não resolveu. E caso o autor não tenha resolvido os problemas que se propôs a resolver, ver se o autor aceitou o seu fracasso. Agora, o terceiro tipo de leitura é sobre a crítica do livro. A crítica do leitor quanto ao livro e o seu autor. E eu quero focar em uma questão bastante importante, que o autor frisa bem nesse terceiro tipo de leitura. Primeiro, seja leitor. E segundo, somente em segundo lugar, seja crítico. Então, primeiro, é necessário ser um leitor, compreender o que o livro quer dizer, e ler ele muito atenciosamente, ler todo e com muita atenção, para só depois ser crítico desse livro. Para só depois dizer se concorda ou discorda do livro. Esse terceiro tipo de leitura consiste em duas etapas que se subdividem em mais outras etapas. Então, as duas etapas são máximas gerais e critérios específicos de observação crítica. A primeira etapa da primeira parte é compreender o livro. É aquilo que eu disse. Primeiro, ser leitor. A segunda parte é não discordar do livro como se estivesse brigando ou disputando. E o terceiro item é respeitar a diferença entre conhecimento e opinião, apresentando os motivos de qualquer julgamento ou crítica. Lembrando que a crítica pode ser tanto positiva ou negativa. Ela pode ser tanto para concordar quanto para discordar. E a segunda etapa desse terceiro tipo de leitura consiste no primeiro item. Mostrar que o autor não está informado. Segundo, mostrar que o autor está mal informado. Terceiro, mostrar que o autor é ilógico. E quarto, mostrar em que a análise ou concepção do autor é incompleta. Então, eu não vou explicar exatamente o que consiste cada item desses, porque é bastante complexo até de entender. Então, eu sugiro, é claro, que vocês leiam esse livro. Acho que é uma leitura essencial para quem lê bastante livros, bastante livros complexos de filosofia, de história, livros que são livros voltados para a compreensão e não simplesmente para o prazer e para o divertimento. E essa foi a minha última leitura. Pretendo colocar essas dicas em prática, mesmo sabendo que é bastante difícil, mas vou tentar porque eu acho que vale bastante a pena. Talvez não faça isso com todos os livros que eu vou ler, mas livros que são mais complexos, que são mais importantes e que eu quero mesmo absorver, é bem provável que talvez eu faça isso, mesmo que dê bastante trabalho. E é isso. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho